O Brasil passou a contar com mais três parques nacionais, dois em Minas Gerais e um no Paraná. A reserva extrativista do Médio Juruá, no Amazonas, também está maior. Tem agora mais de 30 mil hectares. E sobre esse assunto, a repórter Thaisa Dias conversou com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A criação de parques nacionais e reservas extrativistas em quatro estados do país atende a demandas de povos extrativistas e de ambientalistas. Quem dá mais detalhes é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ministra, que áreas são essas que constituem novas unidades de conservação? Bom, esse é um processo que nós levamos três anos. Nós temos uma agenda de trabalho com os povos tradicionais, comunidades extrativistas, chamado da floresta. Isso começou, na realidade, comigo ainda em 2010. E acabou sendo estruturado ao longo desses anos, em que você elege as áreas de interesse de conservação da biodiversidade e de interesse de conservação de hábitos ou de culturas de povos tradicionais. Isso é o caso das reservas extrativistas e da reserva de desenvolvimento sustentável que a gente criou em Minas Gerais. Então, nós temos a criação de um conjunto de RESEX no litoral do Pará, na parte que nós temos costeiros e marinhas. São, na realidade, três e mais ampliação de uma, fechando ali um mosaico de 12 unidades de conservação nas maiores extensões do mundo de proteção de manguezais e de culturas tradicionais. Fomos criar em Minas Gerais essa rede dessas gerazeiras. Criamos ainda ampliação, tivemos ampliação de um RESEX do Médio Juruá, que era um pleito de muitos anos de que foi criada essa reserva extrativista, mas não incluíram todas as áreas que as populações demandavam, incluímos agora mais de 260 mil hectares para atender a demanda dessas populações e proteger o meio ambiente. E fomos também para uma agenda importante. Então, unidade de uso sustentável, são as reservas e a IDS, e unidade de proteção integral, uma agenda importante de conservação e proteção, na Mata Atlântica, pegando o Parque Nacional da Guaricana no Paraná, e também o famoso Parque Nacional da Gandarela, que pega ali no entorno de Belo Horizonte, que tem importante vegetação associada à questão de presença de ferro, e também águas subterrâneas estratégicas para o abastecimento da cidade de Belo Horizonte. Então, com indicação também de conservação de espécies endêmicas, espécies ameaçadas de extinção. E de que maneira essas populações são beneficiadas com essas novas unidades, ministro? Bom, isso é muito importante porque reservas de ativista e reservas de um ambiente sustentável são tipologias de unidade de conservação que asseguram a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade associada aos processos culturais, os processos tradicionais, que mantêm a identidade dessas populações. São todas populações tradicionais, são povos tradicionais que com seus requisitos culturais, étnicos, eles preservam a nossa cultura e preservam uma parte do que o povo brasileiro é. Então, ela tem um sentido de conciliar isso, além de dar a propriedade da terra. Nós asseguramos o direito de uso sobre aquela terra, evitando grilagem, evitando desgradação de áreas importantes de conservação da biodiversidade. Obrigada, ministro, pela entrevista. Voltamos ao estúdio.